Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta aqui que a gente recebe bastante aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram e no nosso canal novo do TikTok. Vocês não têm ideia quantas perguntas a gente recebe falando coisas como o que eu faço quando um valentão está me batendo lá na escola? Ou então, e se o cara mexer com a minha mina, o que eu tenho que fazer? Ou mesmo, e o assaltante, quando ele vem e me aborda na rua, qual que é a melhor reação que eu tenho que ter? Como que esse golpe funciona? E pensando em tudo isso, eu resolvi gravar hoje pra vocês como usar o seu Kung Fu numa situação de rua, numa briga de rua. Primeira coisa, vou imaginar o seguinte, você tem que usar o seu conhecimento em luta na rua. Porque aconteceu uma situação que você não esperava ou que você foi agredido. Quais são os resultados possíveis dessa coisa toda? O que vai acontecer a partir do momento que eu vou entrar numa briga? Primeira possibilidade, não se esqueça, você pode perder essa briga. Você pode apanhar e você vai sair machucado, ferido ou até algo mais grave. Então, essa possibilidade não é boa. Ah, mas eu posso ganhar a briga, eu posso bater em alguém. Será que isso é bom? Será que você vai ficar feliz em machucar uma outra pessoa? E não importa o motivo. Ah, não, mas ele fez isso, ou ele fez aquilo, ou ele falou isso, ou ele mexeu com, como eu falei, mexeu com a minha namorada. E o resultado disso? A hora que ele estiver machucado, precisa de um atendimento médico, ou precisa ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência por agressão. Será que esse é o caminho que você realmente quer seguir? Que é que você quer resolver esse problema, esse conflito? E depois da luta? Eu bati em alguém, o resultado foi esse. Será que essa pessoa vai ficar tranquila? Ou ela vai querer ir atrás de mim, se vingar, riscar o meu carro, descobrir onde eu moro, querer arrumar uma nova briga comigo justamente por ocorrência da primeira? Isso se a briga foi tranquila. Se a gente não está levando em conta consequências mais graves, ferimentos mais graves, sequelas para um, para outro. Então a conclusão é, o resultado de uma briga, o resultado de uma luta na rua é sempre ruim. Não importa se você ganhou ou se você perdeu. Alguém vai estar machucado, alguém vai estar ressentido, alguém vai querer se vingar depois. E isso a gente tem que sempre levar em conta. O resultado é sempre ruim. Ah, mas aí você vai falar para mim, peraí, tem o motivo, tem o porquê. Eu lutei, ou eu briguei, ou eu fui fazer isso porque eu me defendi, porque ele me agrediu, porque ele mexeu com alguém que eu gosto, porque ele falou alguma coisa para mim, ou porque ele veio me atacando do nada. Guarda bem isso. Do nada não existe, hein? Mas vamos lá. Não importa qual foi o motivo, existe a partir de uma ação que as outras pessoas tomam, ou o que o mundo toma em relação a você, existe a sua reação. Como você vai reagir ao que foi feito? Então se alguém me xinga, se alguém fala alguma coisa que eu não gostei, ou eu vou manter a calma, manter a tranquilidade, estar seguro do que eu realmente sou, responder de uma forma tranquila, ou eu vou subir o tom, ou eu vou xingar também, ou eu vou provocar também? Será que essas duas situações, essas duas reações diferentes, vão desencadear consequências iguais? É claro que não. Então se você parar para pensar, quando a gente chega numa situação de briga, existe uma série de ações que a gente poderia ter feito ou não feito, que poderiam ter evitado a gente chegar aqui. Você já parou para pensar quando a gente está estressado, ou mesmo emocionalmente abalado com alguma coisa, a gente acaba agindo mais por impulso. Então a gente acaba muitas vezes sendo mais agressivo, e ocasionando situações que a gente depois pode até se arrepender de ter falado ou ter feito. E aí entra o primeiro ponto que eu vou falar para vocês. Por que eu acho que o Kung Fu pode ajudar muito numa briga de rua? O Kung Fu é uma arte, assim como outras artes marciais, que servem para você se conhecer melhor, trabalhar o seu corpo e a sua mente, trabalhar conceitos importantes dentro de você e valores de vida, que vão fazer com que você seja uma pessoa mais disciplinada, mais calma, mais tranquila, mais paciente, que tenha a condição de lidar com pessoas diferentes e se adaptar às situações diferentes, tomando a melhor decisão para o momento. Kung Fu, ou arte marcial, também envolve estratégia. E estratégia é realmente isso, você fazer uma leitura do que está acontecendo ao seu redor e falar assim, dentre os caminhos possíveis, esse aqui é o caminho que eu vou escolher agora. E esse caminho vai ser escolhido em cada ação. Lembra das ações que eu falei? Pô, o cara me xingou, o que eu faço agora? Xingo de volta? Ou melhor, tento contornar isso de uma outra forma. E lembra que eu falei? Ah, e se o cara me atacar do nada, o que eu faço na situação de rua? Estou sendo agredido pela lei, você pode se defender. Então eu não vou falar para você que não existe situação nenhuma que você deva usar as técnicas. Existe. Se você realmente se vê numa situação que você é obrigado a se defender, você vai fazer isso. Agora, mais uma vez, o assaltante veio para cima de você. Lembra da leitura da situação que a gente fez? O que eu tenho de possibilidade, de resultado disso? Será que ele está sozinho? Será que ele está armado? Será que se eu bater nele vai ser uma coisa boa? Então, nesse infinito universo de possibilidades, você tem que julgar, você tem que escolher a melhor decisão. E garanto para você, muito provavelmente para os dias de hoje, o Kung Fu, o arte marcial, ela foi desenvolvida num outro período, numa outra civilização. Hoje em dia, para o nosso mundo, o mundo moderno, ele não vai ser tão eficiente para a rua, para a situação que você vai enfrentar, para alguém que está armado, que vai puxar uma arma, uma arma de fogo, provavelmente, uma situação que você não está nem esperando. Então, mais uma vez, eu falo para você, de todas as situações possíveis, se o cara veio te agredir, se você agir muito antes disso, se posicionar diferente, realmente ter uma postura de artista marcial, usar tudo o que você aprendeu para ser uma pessoa melhor em cada decisão da sua vida, pode ter certeza que a chance de você chegar lá na briga, que a chance de você chegar no soco, no chute, na técnica que você treina na academia, como instrumento para ser uma pessoa melhor, ela é muito menor. Ah, mas então para que você treina tudo isso? Então não serve para nada. Se alguém mexer com você na rua, você não sabe se defender. Pelo contrário, eu falo para você, se você chegar em uma situação que não tem mais volta, você fez tudo o que você podia e você precisar usar o que foi muito bom. O que a gente aprende de técnica é como realmente usar seu corpo para bater, se proteger, golpear, lutar, estratégia de luta, de guarda, e tudo isso pode ser utilizado em uma situação de briga, em uma situação de rua, de luta, mas, mais uma vez, qual o resultado disso? Pensa bem. E o que eu estou falando para você faz todo sentido. você consegue pensar isso agora? Só assim, eu não quero brigar. Ninguém quer brigar. Ninguém quer sair de casa hoje e falar assim, puxa, eu quero voltar machucado ou machucar alguém. Só que será que você consegue ter essa mesma tranquilidade de julgamento na hora que a cabeça está quente, na hora que o sangue sobe, na hora que alguém te dá um motivo para você ficar nervoso? E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Pratique arte marcial. seja uma pessoa melhor, mas entenda por que você pratica, aonde você quer chegar com isso, que pessoa você quer se tornar, né, amanhã. Comece praticando hoje. Espero que você tenha gostado da reflexão. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o tema. Eu sei que muitas pessoas vão lançar perguntas, a gente tem sempre o prazer de poder refletir junto com vocês o que a gente acredita ser o caminho da arte marcial. Um grande abraço. Eu espero que vocês não precisem brigar na rua em nenhum momento das suas vidas, mas eu quero que vocês que praticam realmente pensem. Usem o Kung Fu. Façam que a arte marcial faça sentido na sua vida, do momento que você escolhe cada ação, cada reação, até o último momento que você não tem outra escolha a não ser lutar. Combinado? Até a próxima. Nos encontramos no próximo vídeo. Kim Laia! Kim Laia! Obrigado.